No estádio Antônio Asione, Wanderusson domina pelas vagas central, abre o braço, pede aqui pelo lado esquerdo, Gabriel Baralhas, ele faz o lançamento para Léo Pereira, amortece no peito, coloca no gramado, tocou para Jorginga, vai fazer o bateu no canto, golaço! Atlético! Uma pintura! Gol! Da Locomotiva! Jorginho, camiseta, o símbolo da torcida, apelidoso, bom de bola ao Jorginho, já tinha dado um drible desconcertante, estava impossível, brigando por todas as bolas. Jairo na bola, levantou, Hickson, sumiu, foi lá no alto, pegou na bola, mas não direcionou para o gol, ela caiu para o Jorginho, vai fazer o Hickson, bateu por baixo, pegou! Atlético! Meu Atlético, meu estandarte, modéstia a parte, tem a força, quem vive o dragão, meu Atlético, tem a mania, velha, a aluninha, Atlético! Tá louco, como te vai? Atlético, Atlético! Dezoito jogados do ciclo do tempo. O gol da tranquilidade, o gol do Ufa, o gol da certeza por parte do torcedor da classificação do Atlético para a semifinales do campeonato, o goleiro do campeonato, avestado mal. Ramon para atirar de cabeça, joga para a entrada do time do Rangue, o Zara vai voltar para o Wellington Rato. O Wellington Rato trabalha lá pelo lado esquerdo para a Braga Montenegro, vem na velocidade e ganhou, sai na cara do gol, vai fazer, bateu, golaço, golaço, golaço! Gol! 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 Vai voltar a locomotiva! No peito, na raça, na velocidade O Brian Oltineiro arrancou da linha divisória do gramado No passe feito pra ele pelo setor esquerdo Foi evoluindo, passou pelo marcador na força, no peito e na raça Na transpiração e aí na saída do goleiro o Marcos Anical meteu de perna a caigota